Arcanjo Anael Questão A respiração do coração transborda o corpo físico? Bem amada, o princípio da respiração cardíaca é estender-se, obviamente, ao nível do conjunto das células do corpo e englobar, de algum modo, o corpo e seus envelopes sutis. Questão Tenho por vezes a impressão de olhar as coisas, mas não mais vê-las. Bem amada, isso corresponde a uma realidade. A realidade é que, sobrepondo-se atualmente, visão habitual, da retina, e outra forma de visão, chamada visão do éter, traduzindo-se por vezes por uma impressão, justamente, de que nada mais há de visão ao nível de sua realidade tridimensional. Questão Meu cotovelo direito foi acidentado. Não está curado, apesar de meu acolhimento da luz. Bem amada, como você quer que uma resistência, manifestada por traumatismos, justamente sob a ação da luz vibral, manifeste-se antes de desaparecer? E, por vezes, essas manifestações podem parecer mais violentas, mais importantes. Existe, de fato, um tempo de integração. A instantaneidade é possível, na condição de que isso seja possível na consciência que recebe a luz vibral. Existe um tempo em que essas manifestações podem parecer como que amplificadas ou mais importantes. Isso é estritamente normal. Agora, eu tenho a esclarecer que, a partir do momento em que não houve ação específica sobre essa zona, a luz vibral iluminina, então, as zonas suscetíveis do ser. Mas, de maneira alguma, a luz vibral, pretendeu, em sua inteligência, fazer desaparecer inteiramente os sintomas que os afetam. Alguns estão aí para permanecer ainda certo tempo, a fim de permitir-lhes compreender, mais em profundidade o que, em vocês, é a expressão dessas ditas resistências. Assim, portanto, você estritamente nada pode concluir da persistência, do agravamento ou do desaparecimento, durante esse período, desse gênero de manifestação. Convém esperar ainda certo número de dias. O que quer que seja, tudo é possível naquele nível, exceto, é claro, no caso em que uma ação específica tenha sido empreendida para alguém em um lugar preciso de seu corpo. Questão. A que correspondem acessos de tosse importantes que tive essa manhã? Bem amada, como qualquer acesso de tosse, isso corresponde a uma manifestação ligada ao chacra laríngeo. Alguns de vocês, nos períodos que vocês vivem e devido à influência da luz vibral no interior de suas estruturas, alguns vivem ou revivem manifestações de passagem, manifestando-se por ressonâncias e correspondências ligadas, aí também, ao chacra laríngeo. Questão. Sentir o coração que pulsa nas mãos e os batimentos cardíacos mais centrados para a direita corresponde a que? Bem amada, as manifestações que aparecem ao centro de suas mãos, assim como a manifestação de perceber o coração como o recentrado corresponde à estrita realidade da absorção da luz vibral passando pela boca e voltando ao coração. O coração, este é o coração etéreo, ele não está exatamente em sobreposição com o coração físico, ele está efetivamente situado no meio do peito, ao nível do chacra do coração. E, portanto, muito lógico perceber uma pulsação, mesmo religada à pulsação do coração órgão físico, manifestando-se, desta vez, ao centro do peito. É exatamente esse processo que se implementa. A manifestação dessa pulsação ao nível das mãos, portanto, nas extremidades superiores, corresponde, aí também, à movimentação do coração etéreo, ou fogo do coração, ou coroa radiante do coração. Questão, pode-se considerar que o sentimento de paz é a primeira oitava da unidade? Inteiramente. Questão, poderia descrever as outras oitavas? Eu não posso passar tanto tempo a descrever esses sete estados. Eles são os sete estados do Samadhi, tais como foram descritos por autores antigos, em particular originários da Índia. Eles são graduações da paz, da alegria e terminam pelo Maa Samadhi, onde a consciência se torna, permanentemente, Sat-Shit-Ananda, a felicidade suprema. Os espaços de alegria tornam-se cada vez mais estáveis progressivamente e à medida que vocês cruzam as etapas da unidade e do Samadhi. Isso corresponde também, de maneira completamente passível de sobreposição, aos diferentes sons que se manifestam nesses estados, ao nível dos ouvidos ou de um dos ouvidos. Hoje, muitos de vocês vivem, no exterior, o processo de revelação do próprio som do espírito, traduzindo-se pelo acesso a um estágio elevado desse Samadhi. A problemática vem do fato que, independentemente das manifestações vibratórias, vocês não estão ainda, inteiramente, identificados aos seus estados vibratórios, o que pode, por vezes, traduzir-se por certa forma de defasagem entre o aspecto vibratório e a manifestação real da consciência. Entretanto, no prazo que é situado de maneira muito breve, há a possibilidade de sobreposição total entre a vibração e a consciência correspondente, mesmo ao nível de diversos estados do Samadhi. Além disso, os estágios ou etapas que foram distinguidos e analisados, vocês devem aceitar hoje que o conjunto desses estágios e dessas etapas mistura-se de modo extremamente rápido. Do mesmo modo que, por exemplo, ao nível do que são chamadas as novas frequências vibratórias, alguns humanos viviam as premissas e ações vibratorias que podiam durar anos. Hoje, o conjunto dessas estruturas coloca-se a vibrar em uníssono. É, portanto, muito difícil diferenciar, de maneira tão formal como anteriormente, essas diferentes etapas. Elas são simplesmente perceptíveis pela intensidade das vibrações e a intensidade de sua alegria interior. Questão. É durante os três dias que a ascensão terá lugar. Bem amada, tudo dependerá da urgência. Essa urgência não pode ser definida a título individual, mas a título coletivo. Essa noção de urgência corresponde simplesmente à sobreposição do que foi chamado canto da terra e o canto do céu. Quanto mais vocês se aproximam do que foi chamado datas-limites, mais há chance de que haja sobreposição entre esse mecanismo, chamado os três dias, e a ascensão propriamente dita. Vocês entraram, assim como dissemos, uns e outros, nessa fase ascensional. Essa fase ascensional não se realiza em um minuto, mesmo se exista um momento final e último. Vocês estão em curso de ascensão, nesse momento mesmo. Questão. Você tem preconizações em relação à ressonância com as vibrações arcangélicas? Bem amado, existem dois modos de responder. O primeiro é dizer para você trabalhar isso com o que você está mais em afinidade. O segundo é muito mais geral e concerne a época atual em que o conjunto, ao nível arcangélico, da implementação do que acontece sobre a terra é coordenado, no plano vibratório, pelo arcanjo Uriel, o arcanjo Metatron e o arcanjo Miguel. Questão. O desenvolvimento das fitas de DNA ocorrerá para todas as pessoas ou exclusivamente para as pessoas que vivem em consciência a esta luz vibral? Ou exclusivamente para aqueles que vivem, em consciência, a luz vibral? A irradiação chamada gama, que seus cientistas conhecem, tem efeitos profundamente diferentes conforme a consciência que ela encontra. Agora, se a consciência está desperta à luz e percebe a luz vibral, a irradiação da luz amplificará o que é percebido. Agora, se essa luz vibral ou irradiação gama encontra uma consciência fechada, resultará numa destruição total do corpo, mas não da consciência. O corpo, nesse caso é, de algum modo, a interface entre o que é chamado ambiente, ou concebido como exterior a vocês, e a consciência que está, ela, na profundidade dessa interface. O corpo é impregnado de luz vibral, pela abertura da consciência, traduzindo-se pelo conjunto das vivências e manifestações ligadas à ativação dos chakras, das coroas e dos diferentes circuitos da luz vibral, caso em que o corpo está apto a aceitar essa irradiação de luz. Nos outros casos não estará, absolutamente.